Amigos e irmãos, meu nome é Deusa Nogueira. O meu é Berenice Lima. E nós estamos aqui para fazer um convite imperdível. Estamos começando o estudo de mais uma obra, Ação e Reação. Pessoal, é um presente para nós estudarmos essa obra e mais ainda compartilhar esse estudo com vocês. Venham conosco estudar, porque esse livro vai nos ajudar a viver muito bem, morrer muito bem e ter uma reencarnação, a próxima, maravilhosa. Porque o Mestre nos falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é nos conhecendo, sabendo sobre as ações e as reações, essa lei magnífica que nós vamos libertar das coisinhas chatas que nos perturbam. Vem assistir o programa conosco, vem estudar com a gente aqui na Rádio. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. De segunda à sexta, às 17 horas. Venham, venham estudar. Estamos desde o nosso lar e agora é Ação e Reação. Muita paz para todos. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Obrigado.